De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a previsão do orçamento de FOS para 2020 é de 1 bilhão 222 milhões de reais. O valor foi apresentado durante a audiência pública na Câmara de Vereadores, promovida pela Comissão Mista. O objetivo é obter esclarecimento sobre o projeto referente à lei orçamentária anual, a LOA, para o ano que vem. Em torno de 8% de aumento em relação ao orçamento anterior. O que impacta mais nisso é o aumento significativo de investimentos, que o prefeito fez a proposta de aumentar e melhorar a infraestrutura da cidade. Nós estamos trabalhando bastante para reduzir custeio, para sobrar mais investimentos. Os vereadores acompanharam os dados apresentados durante a audiência, que detalha todo o custeio da máquina pública. É o pedido, como dentro das legalidades, dentro da lei, é a Comissão Mista que convoca essa audiência pública. Então nós convocamos a audiência pública para que todas as pessoas saibam aonde vai ser aplicado esse orçamento de 1 bilhão 222 milhões para o próximo ano de 2020 em Foz do Iguaçu. Diferente dos outros anos, a Prefeitura prevê um aumento de recursos em áreas específicas. Na saúde serão aplicados 309 milhões, 94 milhões acima da exigência constitucional. Já aumentamos o número de cirurgia no Hospital Municipal, aumentamos o número de internamento no Hospital Municipal, aumentamos o número de unidades básicas de saúde, aumentamos o número de médicos, aumentamos o número de enfermeiros, aumentamos, enfim, aumentamos toda a equipe de saúde, aumentamos a nossa estrutura física também. A saúde é com o compromisso maior do governo, com o compromisso maior assumido com a população e nós estamos fazendo cumprir essa risca no orçamento municipal. Para a educação serão 239 milhões e para o esporte o direcionamento será de 21 milhões, quase 50% a mais na comparação com 2019. O aumento vai custar programas de incentivo ao esporte, além dos pagamentos do programa Bolsa Atleta, que não era reajustado desde 2002. Cada um real investido no esporte nós temos a economia de 4 reais na área da saúde, então esporte é prevenção. Terceiro ponto, o aquecimento no setor imobiliário, a previsão de receitas para o ITBI, que é o imposto sobre os imóveis, de 22 para 26 milhões. Isso é importante, positivo para a cidade e principalmente para os investidores. Já o turismo teve uma redução global no orçamento, ficou com 21 milhões e 900 mil reais para a gestão de 2019. Muitos dos investimentos necessários para o turismo, que sairiam da pasta do turismo, vão ser supridos pelo governo do estado, na ampliação da rodovia que dá acesso às cataratas e ao aeroporto, a própria ampliação da pista do aeroporto e alguns outros investimentos, dos quais nós apenas vamos ser contrapartidas. O que nós temos que considerar e que acaba equilibrando essa balança é o fato de o investimento em promoção e marketing ter sido ampliado. Então hoje de 4 milhões e meio, nós temos em torno de 6 milhões hoje para poder continuar fazendo a promoção turística e o marketing turístico de Foz do Iguaçu. Além disso, serão direcionados 106 milhões para áreas diversas, conforme solicitado pelos moradores durante cinco edições do orçamento participativo. Os recursos serão utilizados para a construção de CMEs, escolas, unidades básicas de saúde, pavimentação e outras obras. O orçamento da Câmara, que também está na lua, foi estimado em 33 milhões para o ano que vem. Os vereadores fizeram suas considerações quanto ao que foi apresentado durante a audiência. Essa audiência pública é uma audiência muito importante, onde foi explanado o orçamento do município. É a que fica definido quanto vai ser destinado para cada pasta. Também aproveitamos o momento para tirar as dúvidas sobre as pastas, sobre os orçamentos, sobre a destinação do recurso para cada pasta e o que vai ser executado no próximo ano. Foi bem produtivo com a participação dos secretários municipais, da comunidade, os técnicos da Secretaria da Fazenda, fazendo toda a explanação, respondendo e clareando as dúvidas que os vereadores tinham, que a população também participou e tiveram oportunidade de questionar e também foram pontualmente respondidas. Então, no balanço geral, foi muito produtivo e agora nós estamos encaminhando para o fechamento do relatório e o parecer para que venha a plenária para a votação. Obrigado.